Lá vem eles de novo Me forçar a aceitar O que eu acho errado Não que eu seja contra Nem que eu queira teimar Só vim de um outro lado Será que ter opinião É algum tipo de agressão Ou muita pretensão Alguém pode passar a vida inteira Pensando de certa maneira Já eu acho que não Pra você Eu sou um caso perdido Minha vida Não tem muito sentido Mas eu gosto dela sim Eu não estou afim De fazer o que eu não estou afim Minha vida Minha vida Minha vida